Oitavo ano consecutivo, o carro mais vendido do Brasil. Tudo isso não serviu pra nada? Viu? Não me aceitaram, o psiquiatra disse não. E o ponto final? O que eu faço agora? Me diga por favor, e agora? O secado para matar. Obserção Brasileira. Perder t-shirts. Consegue de O que é isso? 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 O que é isso?